Oi pessoal, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer o passo a passo desse lindo vestidinho. É um vestidinho muito fácil de fazer para o verão. Eu espero que você goste bastante. Bom, esse vestidinho eu tô usando aqui um metro de crepe, tá? E ele é muito facinho de fazer. Para quem tá iniciando principalmente vai amar. E agora no verão vou usar-se bastante. E eu espero que vocês gostem. Deixa o seu gostei, compartilha esse canal com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever e também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Temos aula aqui toda semana. Bom, eu tenho uma novidade para vocês. O link vai estar aqui embaixo. Na próxima semana iremos fazer a semana da modelagem. E eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa estar acompanhando, tá? Vai ser segunda, terça, quarta e quinta. Dia 3, 4, 5 e 6, tá bom? E eu aguardo você lá. O link vai estar aqui embaixo. A gente vai estar fazendo maravilhosas modelagens lá, tá bom? Então vamos lá fazer o nosso vestidinho. Bom, eu tenho aqui um metro de crepe. A gente vai usar pouco tecido, tá bom? E aqui eu vou estar utilizando a minha blusinha como molde. Esse vestido ele é muito, muito fácil de fazer. Então eu vou precisar dobrar o meu tecido duas vezes. Como você pode ver, aqui eu tenho um tecido dobrado uma vez, tá? E eu já vou dobrar duas vezes para sair já a frente e as costas. Que eu quero igual a frente e costa, tá bom? Aí a gente dobra. E você vai precisar deixar tecido para fazer a alcinha, tá? Não pode esquecer. E para fazer o viés, ok? Então agora ele é mais retinho mesmo, só que ele dá um leve vazezinho, tá? Aí você vê o comprimento que você deseja. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar minha blusinha aqui dessa forma, ó. Dobradinha. Certo? Aí eu vou, tá vendo aqui? Vou dobrar aqui mais ou menos na altura onde que eu quero o decote. Aí eu quero um decote mais alto, aí você pode dobrar mais alto, tá? Lembrando de deixar margem para a costura. Você vai dobrar aqui dois centímetros para dentro para passar o roloteiro. Então você vai precisar de margem, tá bom? Aqui na frente a gente vai fazer um corte, mas eu vou estar explicando. Então vamos lá. Eu vou querer ele abrindo a partir da minha cava, a partir daqui. Então eu vou fazer o evazê abrindo a partir da minha cava, ok? Aí você pode riscar. Estou usando um lápis, né, de alfaiate, mas você pode usar até mesmo sabonete, tá bom? Aí você vai riscar reto aqui. Ele já está dobrado duas vezes, então ele vai sair à frente e às costas. E você vai riscar reto. Tá? Eu vou deixar isso aqui como margem de costura. Deixar ele mais alto aqui um pouquinho. E aqui eu vou desenhar minha cava. Ah, eu posso deixar mais um pouquinho? Pode deixar mais um pouquinho que você vai franzir na frente. Se você quiser ele franzir na frente, é só deixar um pouquinho mais aqui, ó. Em vez de desenhar sua cava exatamente onde está sua cava, deixa um pouquinho mais para dar aquele leve franzido aqui na frente, tá bom? E aí você desenha aqui a sua cava, tá? E a partir da cava para baixo, você vai abrindo. Abrindo levemente. Porque ele não é um vestido muito aberto, tá bom? Então eu vou abrindo. Ó. Estou fazendo a mão livre mesmo para você ver que é super fácil. Eu vou deixar aqui uma margem que eu vou precisar para fazer tanto o viés quanto eu preciso fazer a cordinha, né? O roloteiro, tá bom? Daí, aqui embaixo, eu vou deixar uma margenzinha pequena, tá? Vou deixar aqui uns, ó, 8 centímetros é suficiente para o que eu vou precisar, tá? Porque é para a alcinha. E aqui eu vou riscar reto. Chegando aqui, eu vou dar uma subidinha de mais ou menos um centímetro. Você pode usar a sua régua, tá? Para facilitar para você riscar, ok? Aí você deixa aqui em média 10 centímetros. Não vai precisar disso tudo. Se não deve, você deixa menos, tá? Porque senão vai ficar muito curto, né? No caso aqui eu estou usando um metro. Você pode usar mais se você quiser tecido, tá bom? Mais tecido. Aí aqui você vai subir um centímetrozinho, só para dar uma harmonizada na hora de você cortar, ok? Aí agora é só cortar o vestido. Bom, eu vou deixar um corte na minha altura mais ou menos da cintura. Ou você não precisa botar corte. Você faz uma linha riscando, que é onde você vai colocar o elástico para dar aquele franzidozinho. Bem legal, tá? Então, eu vou medir aqui, ó, 16 centímetros e vou marcar. Mais ou menos nessa altura aqui. Se você quiser mais baixo, aí você marca. Você marca na altura que você quer. Que é onde você vai cortar. Vou dar um corte aqui. É onde eu vou passar o meu elástico. Fica mais fácil cortado do que se você deixar inteiro. Porque às vezes você vai deixar inteiro. Quando você vai costurando, sai do lugar. Para quem está iniciando, não é muito fácil. Agora você pode marcar assim, tá? Também com o lápis, que fica fácil também. Tá bom? E agora vamos ao corte. Só lembrando de deixar uns 2 centímetros aqui em cima para a gente passar o nosso rolotê, tá? Então, não pode esquecer dessa parte. Aí você vai agora cortar. Eu vou deixar essa parte aqui de cima inteira assim. Deixa eu dobrar aqui. E agora a gente vai cortar aqui, tá? Ok? Ok? Deixa a margem de costura. Agora eu vou cortar aqui no meio, que é onde que eu vou colocar o meu elástico. Se você não quiser cortar, não precisa. Você pode colocar o seu elástico direto assim. Cortando fica mais fácil. Ok? Aqui tá a saia do meu vestido. E aqui a parte de cima, ó. Só que nessa parte aqui, uma dessas vai ser costa. A outra vai ser frente. Separa essa aqui para as costas. E essa daqui vai ser a parte da frente. Aqui na parte da frente, eu vou dar uma leve cortada. Vou colocar um rolotê, tá? Então, você pode cortar reto. Ou você pode pegar um pouquinho assim, um centímetrozinho e descer. Eu desci até na altura da minha cava, tá? Você precisa cortar o seu rolotê. Seu rolotê, você vai precisar de uma alça de pelo menos um metro e vinte. Você vai passar nele todo. Então, eu vou cortar aqui uma alça bem fininha. Eu vou cortar três centímetros de alça aqui, tá? Mais ou menos dois dedos. Essa aqui vai ser minha alça do meu vestido, tá? Se você tiver uma outra alça decoradinha, bonitinha, igual a da foto, você pode estar fazendo e pode estar arrumando e colocando, né? Vai ficar mais bonito ainda. Mas, nesse caso, eu vou estar utilizando a alça do meu próprio tecido. Se você achar que tá curta, você pode pegar a alça e fazer maior, tá bom? Daí, nesse caso, você precisa cortar mais tecido e emendar pra fazer a alça maior, ok? Mas, além da alça, a gente também vai precisar de viés. No sentido do viés do tecido. Como que é o sentido do viés do tecido, Mara? O sentido do viés do tecido, aqui tá a orelha, ó. A orelha do tecido, onde que tem esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo? E, ó, uma dica importante que eu vou dar pra vocês. Essa parte aqui, pra você saber o direito do avesso, ele tem vários furinhos, tá? Então, ele é furado pelo avesso pra sair pelo direito, ok? Aí, agora, você corta no sentido, nesse sentido aqui, ó. Transversal, ó. Aqui é o viés do tecido, ó. Ele dá uma esticada, tá vendo? É um tecido que não estica, mas no sentido do viés, ele dá uma esticada. Se você for reparar, ó, aqui ele não estica. Mas, no sentido do viés, ele dá uma leve, levemente esticada. Por isso que facilita você colocar o viés, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui na costura é fechar as laterais. Então, você vai colocar direito pra cima, né? Direito com direito. E vai fechar as laterais da blusinha, tá? Opa, assim. Aí, você fecha as laterais da blusa e também da saia, tá? Direito com direito. Marca a parte de cima pra você não se confundir, tá bom? Aí, você põe aqui, ó, pra costurar pelo avesso. Você pode passar no seu zigue-zague ou você pode passar no overlock e depois na costura reta, tá bom? As laterais. Mas, se você quiser, também pode fazer a costura francesa. Costura primeiro pelo direito, depois vira e costura pelo avesso. Bom, fechei aqui as laterais, tá? Da saia e da blusa. E passei overlock em volta de toda a minha blusa, tá? Mas, se você não tiver, não tem problema. Você vai passar no zigue-zague. Aqui na cava, eu passei overlock. O que você vai fazer? Você vai fazer uma bainha bem fininha. Dobra assim e faz uma bainha bem fininha. Mas, você também pode colocar viés na sua cava. Caso você queira, você pode pegar o viés. Como a gente está trabalhando com pouco tecido, então... O que eu vim mostrar pra você aqui é como economizar, né? Como fazer com menos tecido possível. Então, você vai fazer uma bainhazinha aqui, tá? Aí, você faz uma bainha aqui. E, aqui na parte de cima, você faz uma bainha maior. Deixando, assim, dois centímetros. Pra passar o seu rolotê, que é a sua alça. Então, você vai pegar a sua alça, né? Que tem mais ou menos três centímetros. Você vai dobrar e vai fazer uma costura pelo avesso. Depois, você vai desvirar ela, tá? Pra gente encaixar aqui. Aí, você faz nessa parte e na parte das costas. Aqui no meio da frente, você pode colocar tanto um revel ou um viés, tá? Aí, é só você pegar o seu tecido e cortar um revelzinho que vai dar também. Ou, se você quiser, você pode colocar um viés nesse meio da frente, né? Que é pra gente não ficar com ele assim, aberto assim. Agora, a gente vai colocar, encaixar a parte da frente, da saia na blusa. Você vai pegar a sua blusa pelo direito. Vai encaixar ela dentro da sua saia. Tá? E vai costurar. Primeiro, você vai passar uma costura. Ou na overlock, ou na sua costura reta mesmo. Tá bom? E depois, você vai passar prendendo o seu elástico. Bem nessa parte aqui, tá? Bom, agora que a gente costurou aqui, tá? Eu costurei na reta, tá vendo? Agora, a gente vai colocar o nosso elástico. Aqui temos a frente e as costas. E agora, você vai colocar o elástico, tá? Aqui. Como que você vai colocar? Esse elástico é de 7 milímetros. Se você não tiver um elástico, você pode colocar também um lastex. Só que o lastex, ele não vai dar o mesmo caimento e ele vai ficar bem fininho. Você tem que passar umas três vezes aqui, pra que ele fique mais apertadinho, tá? Mas, você vai pegar o elástico, vai medir na sua cintura já direto e ver. Ah, ficou bom, tá? Um apertado bom, sabe? Não ficar muito apertado. Ou você vai pegar a medida da sua cintura e tirar 15%, que é o elástico que você vai precisar. E agora, você vai dividir esse elástico em duas partes e encaixar ele. Tá vendo aqui, ó? De costurinha a costurinha. Aí, aqui eu tenho que encaixar. E a metade aqui. Aí, eu vou costurar e eu vou esticar, tá? Vou costurando aqui, ó, no zig-zag ou na overlock. Aí, você vai costurando e vai esticando, tá? Ok? Em volta de toda a sua peça. Colocado o elástico na nossa saia, ficou assim, ó. Tá? Que a parte da nossa blusa está pra dentro. Eu passei na overlock, mas você pode passar no zig-zag. Ó. Aí, ele dá esse formato ao nosso vestido. Ó, que coisa linda que tá ficando. Tá? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui do decote. Então, vou pegar aqui um viés. E você vai fazer o seguinte. Você vai costurar o seu viés pelo lado avesso. Tá? Costura o seu viés em volta dele todo. Depois, você vai dobrar... Seu viés pro lado direito. Aí, vai dobrar mais uma vez. E vai costurar dando o acabamento final. Tá bom? Aí, é só dobrar e dobrou. E vai passar um pêssego ponto bem rentezinho, ó. Em todo o seu viés. Feito isso, é só você dobrar essas partes aqui. Pra passar o rolotê. Tá? Aí, dobra aqui. Desvira o seu rolotê. E passa aqui, que vai ser a sua alcinha. Que é a parte das costas. Na parte da frente, são duas partes, né? Então, você vai começar o rolotê passando por uma dessas. Aí, vai passar aqui na cava. E não esquece de fazer a bainhazinha da cava. Ok? Bom, a gente já tá finalizando. A nossa bainha ficou bem fininha, assim. Tá? Vou mostrar aqui por dentro como é que ficou. Aqui é a nossa cintura, né? O elástico. Ficou assim. Aqui, na cava. Fiz uma bainhazinha fininha também. Ficou assim. Do outro lado da cava, a mesma coisa. E aqui em cima, como eu falei. Eu dobrei, né? Aqui é a parte das costas. Fazendo uma canaletinha pra gente passar o nosso rolotê. Bom, aqui no meio da frente. Eu passei um viés. Igual eu ensinei aqui, né? Dobrei o meu viés pra que ele ficasse visível pela frente. Dessa forma aqui. Tá? Aí, aqui no finalzinho do meu viés. Pra dar um detalhe em V. Eu passei uma costurinha aqui, ó. Ele tava tipo em U, né? Porque quando você coloca o viés. Você não tem como colocar em V. Aí, eu coloquei em U. Aí, você vai, ó. Dá uma costurinha aqui. E ele vai ficar assim. Tá? Com esse detalhe aqui. Ok? Agora, é só passar o rolotê aqui por dentro. Começando por uma das partes do meio, tá? Então, você vai colocar aqui na frente. O rolotê. Aí, passa. Passa pelas costas. Passa por toda a parte das costas. Aí, pega a outra parte da frente. E vai sair aqui no meio, tá? Que é onde você vai amarrar o seu rolotêzinho. Tá bom? Aí, é só ajeitar o tamanho do rolotê pra ficar certinho. A parte da frente. E das costas. E está pronto o nosso vestidinho. Ok? Daí, ou você coloca uma ponteirinha aqui. Ou você dá um nozinho. Ele vai ficar assim, com esse detalhe. Tá? As alcinhas. E assim. Muito lindo. E pro verão, nossa, muito legal. Porque é um vestido bem fresquinho, né? Pra usar no dia a dia, em casa. Enfim. Muito lindo. E até mesmo pra sair. Espero que tenham gostado. Bom, é assim que ficou a nossa peça. Eu amei. Ficou lindíssimo. Me siga lá nas redes sociais pra mais detalhes. Olha isso aqui. Como que ficou. Apaixonada pelo vestidinho. Me siga lá nas redes sociais. Me siga lá nas redes sociais. E te freus as redes sociais. Obrigado.